Uma motorista por aplicativo de 40 anos ficou ferida depois de pular do carro em movimento em Poços de Caldas. De acordo com a polícia militar, ela foi rendida por dois homens que se passaram por passageiros. A mulher foi colocada no banco de trás e ameaçada de morte. Desesperada, ela abriu a porta do veículo e pulou. A vítima teve vários ferimentos e foi encaminhada ao hospital. Até o momento, os assaltantes não foram presos. Vamos ver, balança aí. A vítima, de 40 anos, é motorista por aplicativo. Ela quebrou a perna e teve vários ferimentos na cabeça ao pular do carro em movimento. De acordo com a polícia militar, a mulher dirigia esse veículo quando foi rendida por dois assaltantes. Isso foi em uma rotatória no bairro Jardim do Contorno, em Poços de Caldas. A motorista contou que foi chamada para fazer uma corrida do bairro Parque dos Pinheiros ao Jardim Esperança. Dois homens entraram no carro e, quando chegavam ao destino, sacaram uma arma e anunciaram o assalto. A mulher foi obrigada a sentar no banco de trás e um dos criminosos assumiu a direção. Por causa da mudança de trajeto, o celular dela recebeu várias notificações do aplicativo e isso irritou os assaltantes. Eles passaram a ameaçar a mulher de morte. Os dois exigiram que ela fizesse um pix, mas a mulher abriu a porta do carro e pulou. Os criminosos continuaram o trajeto e fugiram no carro da vítima. Além do veículo, foram levados óculos, celular, documentos, máquina de cartão e R$ 150 em dinheiro. A mulher foi socorrida pelo SAMU e levada para a Santa Casa. A polícia tentou encontrar os criminosos, mas eles não foram identificados. O carro ainda não foi recuperado. Legenda por Sônia Ruberti